Olá estudantes, eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa e hoje venho falar especialmente para você estudante do oitavo ano, mas qual será o tema da nossa aula de hoje? Na tela nós temos informações explícitas e implícitas do texto, é claro, e vocês podem me perguntar o que são informações explícitas e implícitas? E eu já adianto, explícitas são aquelas que estão expressas no texto, estão claras, postas, implícitas são o não dito, aquilo que é não dito dentro do texto, e hoje vamos aprender que esse não dito muitas vezes é muito mais importante do que o dito, então para isso você vai ter que conhecer a ironia, vamos conhecer a intencionalidade do texto, o contexto, a propaganda comercial, etc. Mas antes de entrarmos nesse mundo, trago para vocês uma reflexão, na tela nós temos o amor, é uma fonte inesgotável de reflexão profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo, Alfred Wigner. Então vejam só, mediante a essa reflexão, vamos adentrar, conhecer o mundo das informações explícitas e implícitas, como eu já adianto a vocês, justamente o que? O implícito, o não dito, é aquilo que não está na superfície do texto, ou seja, ele não está posto, está na intencionalidade. Para isso estudante, você que é do oitavo ano, já pretendo que você estude o que? Conheça o conhecimento prévio, aquilo que você já traz antes do texto, entender o contexto, a intencionalidade, lembrar da ironia, da propaganda, é lembrar dos elementos verbais e não verbais, para que você, estudante, conheça e entenda as informações implícitas, aquelas, o que? Que não estão na superfície do texto e que muitas vezes são mais importantes do que o dito. E vamos lá aqui, trago na tela para vocês, informações não ditas, implícitas, o que é? Em um texto, existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Cortando para mim agora, aí você me diz, Robson, eu não entendi, professor, o que é isso? Muitas vezes, repito, a informação implícita, ela é sinalizada, mostrada, certo? Por algo que está explícito, posto, vamos conhecer. Então, lembrar uma questão importante, lembre-se do contexto, aí você me diz, professor, o que é o contexto? O contexto é a situação de produção do texto, você vai ter que conhecer o contexto para entender a intencionalidade, o que é que o autor quer nos passar. E vamos adiante, na tela trago para vocês, Essas informações recebem o nome de implícitos, não ditos, e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Entender as informações implícitas no texto permite ao leitor uma leitura mais aberta e eficiente, saindo da superfície do texto e levando o leitor para além do que foi escrito. Prestem bem atenção aqui, como eu mostrei para vocês, para além do que foi escrito. Como vocês são estudantes do oitavo ano, é importante lembrar mais uma vez, bater na tecla, entender além do que foi escrito, ou seja, o implícito, como eu acabei de falar e rebato novamente, que é justamente, ratifico, que é justamente o que é você estudante, entender a intencionalidade e entender que aquilo que não foi expresso, ele é muitas vezes mais importante do que o expresso grave bem. E vamos adiante, na tela ainda trago. São informações implícitas que são marcadas pelo léxico. O que é o léxico? Pela palavra na frase. As informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas nas frases e também pelo contexto. Diz-se que uma informação é pressuposta quando o enunciado depende dela para fazer sentido. Vamos ver aqui. Olhem agora aqui na tela. Vamos fazer um exercício comigo. Prestem bem atenção. Quando eu tenho a frase, o enunciado, expresso, explícito, o carro da minha mãe quebrou. Com este enunciado, nós temos, podemos entender três pontos. Podemos concluir que, primeiro, você tem mãe. Segundo, sua mãe possui um carro. Terceiro, carros são tipos de coisas que quebram. Então, vejam só, numa sentença simples como essa, compreendemos que a sentença pressupõe todo esse contexto. Olhando para mim, nós temos a seguinte questão. O carro da minha mãe quebrou. Vejam só que com o dito, o expresso, nós podemos entender o não dito. E se eu dissesse, o carro da minha mãe quebrou novamente? Quando eu digo, o carro da minha mãe quebrou novamente, esse novamente está sinalizando que outra hora, outro dia, em outro momento, o carro da minha mãe já tinha, já havia o quê? Quebrado. Então, é importante salientar essa questão. O implícito, o não dito, certo? E vamos adiante. Olhem só na tela. Nós temos um texto que é composto por informações explícitas, que são as postas, e as implícitas, que são aquelas que estão na intencionalidade do texto. O não dito, pressupostos e subtendidos, são informações implícitas no texto, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto. Vejam só, continuando, as informações implícitas estão fundamentadas nas informações explícitas. Lembram quando eu falei, o carro da minha mãe quebrou novamente? Isso já vai dar a entender que outra hora esse carro já havia quebrado. Então, gravem bem, explícito, implícito, o pressuposto, o não dito do texto. Olhem só, um outro exercício. Olhando para a tela, trago três frases. José parou de fumar, até você comprou um carro, ele chegou em último lugar. No primeiro, José parou de fumar, esse parou, sinaliza que antes José fumava. Preste bem atenção. Segundo, até você comprou um carro, até você, até você que não pode, ou até você que não sabe dirigir, etc. Comprou um carro, outros também compraram. Terceiro, ele chegou em último lugar. Se ele chegou em último lugar, houve alguém que chegou em primeiro lugar. Então, olhem só que as palavras parou, até e último, elas estão o quê? Sinalizando uma outra ideia, que é o implícito. Gravem bem essa relação do implícito com o explícito, com o contexto, com o contexto. Estudante, uma questão importante que vocês podem lembrar, estudar, treinar, é a própria ironia que vocês vão aprender comigo. O que é ironia? O que é ironizar? É você dizer algo com o sentido de outro. Grave bem. E vamos adiante. Olhem só na tela. Apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Por que isso? Apesar de o caderno. Segundo, novo, viagem do JB, agora aos domingos. O que é que essas duas frases estão passando? Qual é o sentido dela? Na primeira, apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Vamos ver. Pressuposto. Vejam só, artigos para turistas têm seu preço acrescido. A gente sabe que, geralmente, produtos para turistas são mais caros. E o segundo, quando diz, novo, viagem do JB, agora aos domingos. A propaganda vessa sobre um caderno do Jornal do Brasil, cujo objetivo é fornecer matéria e dicas para quem gosta de viajar. Então, o uso de apesar de, já leva a esta informação. Lembram que eu disse a vocês que as informações implícitas, muitas vezes, são ancoradas em expressões explícitas. Olhem outro aqui. Do Galeão, que é um aeroporto, ao centro, uma via cruzes para os turistas. Mal cheiro, miséria, risco de bala, perdida. São as boas-vindas do Rio. Vejam que há uma ironia aí. Do Galeão, do aeroporto, ao centro da cidade, uma via cruzes. Via cruzes, para quem não conhece, olha aí o conhecimento prévio. Que é justamente conhecer, conhecer, certo? Antes do texto, do Galeão ao centro, uma via cruz. Um sofrimento. É como se dissesse que o turista, o passageiro, aquele que sai do aeroporto, do Galeão, do aeroporto, para o centro do Rio de Janeiro, passa por alguns sofrimentos. Então, é importante observar, justamente, entender o contexto, entender o emprego do léxico das palavras e veja a situação. Aqui, nesse caso, via cruzes, já dá para mostrar, para entender que é sofrimento. Via cruzes, que é um termo utilizado na Sexta-feira Santa, o caminho da cruz, do sofrimento. Então, já dá para entender que esse texto está mostrando alguma coisa sobre sofrimento. transtorno. Vamos adiante. Então, aqui, nós temos, trago para vocês, uma tirinha de H. E essa tirinha diz, em um diálogo, diz o seguinte. Por que as pessoas, em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? H diz. Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. O amigo diz, e quem iria dizer para elas o que é bom para elas? H diz, eu. Gente, veja só. H, de uma forma irônica aí, essa tirinha, o autor está mostrando que ele está confirmando o conflito, porque ele é quem sabe o que é bom para a humanidade. E o diálogo? E a conversa? Por que as pessoas não sabem? Por que ele é que tem que saber? Veja só aqui. Na tela, nós temos, para a leitura da charge, você estudante, certo? Precisará saber que o mundo vive, e sempre viveu, em guerras. Porque um país quer comandar o outro. Veja que H, ironicamente, mais uma vez, nessa tirinha, ele é quem sabe, ele acha, ele acha que sabe o que é bom para a humanidade. Cadê o diálogo? E vamos adiante. Olhem essa aqui. Veja que há um político discursando, e ele diz, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí alguém diz, está de calça nova, né? Quer dizer, neste bolso da calça, não. É porque a calça é nova. Mas no outro, sim, há uma ironia, e ironia, está ironizando. E aqui, trago para vocês uma tira de Marfalda, que vocês, estudantes do oitavo ano, com certeza, já fizeram alguma prova com Marfalda. Marfalda, os amiguinhos e a mãe, né? Aí a mãe diz, do que vocês estão brincando? Marfalda e os amigos dizem, de governo. A mãe, então, diz, bom, nada de bagunça, hein? Aí o que acontece? Marfalda diz, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Veja qual é, olhando essa tira, qual a intencionalidade. O que é que Marfalda quer dizer? Já que o governo não faz nada, eu não vou fazer nada também. E aqui eu trago esse comentário. Prestem bem atenção. Você sabia? O conhecimento prévio que os alunos precisam ter para ler as tiras de Marfalda é... Conhecimento prévio é aquele que você tem antes do texto. Saber que Marfalda é uma personagem das tirinhas criadas pelo autor argentino Kino. Nessas tirinhas, o autor mostra o dia a dia de uma menina de sete anos que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Momentos de muito humor, perpassados por uma aguda visão crítica da sociedade contemporânea. As tirinhas de Marfalda continuam mais atuais do que nunca. Saber, apesar de terem aparecido pela última vez, ainda em 73. Quer dizer, saber que são tiras de uma outra época. E voltando aqui, nós temos justamente essa questão. Veja que há uma ironia. Então vejam o não dito. Ela não falou explicitamente que o governo não faz nada. Certo? Nós entendemos pelo contexto, pelo humor, pelo sarcasmo dela. E aqui nós temos um outro texto diferente de H. H é quem sabe o que é bom para a humanidade, segundo ele. E aqui nós temos o quê? Uma lâmpada formando um quebra-cabeça e duas pessoas estão montando esse quebra-cabeça. Ou seja, a lâmpada que dá a ideia do pensamento e há o diálogo. O diálogo, isso é um contraponto a H, diferente de H. Aquilo é quem sabe. Certo? Então vejamos aqui. Aqui trago outros exercícios. Vamos ver. Maria deixou de comer carne. Se eu digo que ela deixou de comer carne, pressupõe que ela comia carne anteriormente. Aqui nós temos que essas palavras, elas dão dicas, dicas sobre o implícito. Então voltando aqui, quando eu digo Maria deixou o verbo deixar, já pressupõe que ela comia carne anteriormente. Aí no caso nós temos aqui verbos que indicam mudança, continuidade, termo, etc. Maria continua estudando para a prova. Se ela continua, é porque ela já estudava antes. Então entendo. Outro. Olha aí com advérbio. Maria ainda não retornou à casa? Se ela ainda não retornou, eu posso pressupor que ela já deveria ter voltado, porque faz tempo que ela saiu em direção à casa. Aqui eu tenho os preços dos combustíveis aumentaram de novo. Quando eu digo aumentaram de novo, esse de novo pressupõe que eles já tinham aumentado há pouco tempo, há pouco tempo antes. Então entendam essa riqueza de ler o não dito. Lembram quando eu falei a vocês no começo da aula que um bom estudante, um bom leitor, é aquele que consegue ler nas entrelinhas, ler aquilo que não foi expresso claramente no texto. Então ler o implícito é ler além da superfície textual. E aqui eu tenho mais um outro. Nós temos aqui ativistas radicais acabaram com a manifestação. Veja, ativistas radicais. Se existem ativistas radicais, existem aqueles que não são radicais. E embaixo nós temos Petrobras é vítima de novos furtos. Se ela é vítima de novos furtos, é porque ela já fora furtada antes. É importante entender. Então aqui eu trago para vocês ainda. As informações subentendidas vão depender do contexto ou capacidade de interpretação do leitor ou do ouvinte. Não há marcas linguísticas. Muitas vezes subentendido, subentendido, não tem marco, pressuposto. Você encontra uma palavra que aponta para. E aqui no subentendido você tem que ver o contexto. Por exemplo, em uma sala de aula alguém diz, professora, já são 10 horas. Quando o estudante diz, professora, já são 10 horas, ele pode estar informando a professora. Olha, a aula já deveria ter acabado. Ele pode dizer, agora é hora de iniciar a nossa avaliação. Ou ele pode dizer, a senhora pediu que eu lembrasse quando fossem 10 horas. Então é importante entender. O subentendido é o contexto. É por isso que devemos conhecer o contexto para entender o real sentido da frase. E aqui eu trago para vocês. Maria ganhou um outro computador. Se ela ganhou um outro computador, é porque ela já tinha outro. E o anterior pode ter sido roubado, ficado obsoleto, não tem mais conserto. Outra, ninguém é obrigado a ficar aqui. Eu posso entender que o lugar é desagradável e que a pessoa quer sair. Está muito quente no ambiente. Há pessoas mal educadas no ambiente. Maria deixou de comer carne. Se ela deixou de comer carne, é porque ela comia carne. Então ela apresentou problemas de saúde, mudou de religião, tornou-se vegetariana, etc. São subentendidos. E aqui a ironia. Lembra quando eu falei a vocês que o que é ironia? É dizer algo, certo? É afirmar algo ao contrário, certo? Vamos entender. A ironia é um dos expedientes mais usados no nosso cotidiano. E lembrem-se que a gente usa aspas e também reticências para marcar uma ironia. Podemos. Por exemplo, aqui. Nós trago para vocês três exemplos. Primeiro, como você está lindo com aspas nessa roupa. Esse lindo aí já dá a entender que é uma ironia, que você não está bonito. Segundo, acho que esta televisão está muito barata nesta loja. Esse barata, entre aspas, aí já dá a entender que a pessoa quer dizer um outro sentido, que está caro. Terceiro, nem sei como descrever sua beleza. Olha as reticências. Que, no caso, já dá para entender que a pessoa não está bonita. Grave bem, então, é aquilo que eu falei. A ironia, certo? Ela pode ser marcada na escrita por aspas ou reticências. E tudo isso depende de quê, minha gente? Do contexto. Contexto. E aqui ainda trago. Existem algumas formas populares de dar indiretas e construir ironias. Como, por exemplo, olhem só essa. É verdade. Essa menina é mais bonita que a noite de trovoada com enchente. Uma noite de trovoada com enchente é bonita? Isso é uma ironia. Eu estou dizendo que a menina não é bonita. Então, é importante. Lembrem, estudar o implícito é saber ler um texto com profundidade, ultrapassando o meramente dito. E aqui é ler as entrelinhas do texto. Entrelinhas. O que está sob o texto. Debaixo do texto. E aqui eu trago para vocês. Olhem só. Bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com a coroa de flores. Essa coroa de flores, claro que não é a coroa da cabeça. É a coroa funeral. Então, se beber, não dirija. O texto quer dizer. E aqui nós colocamos o que? Justamente sobre a doação de órgãos. Se nós jogamos fora tanta coisa, por que não podemos doar os órgãos? É isso. A intencionalidade. E essa? Um casal vai a um determinado show e a namorada pede certo para ver melhor o cantor. Escutem só. Me levanta para ver a banda no palco. E justamente ela diz, lindo. Infelizmente, o namorado faz isso com ela. Quer dizer, pressupõe-se que ele ficou o quê? Enciumado. Subtende-se que ele ficou enciumado. Certo? E aqui eu tenho na propaganda comercial. Vejam só a intencionalidade. Nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus. E embaixo nós temos... Isso aqui é um seguro. Isso é a seguradora do Papa Móvel. É justamente mostrando que até o Papa não deixa tudo nas mãos de Deus. Ele tem uma empresa de seguros que vai assegurar o quê? O carro dele. Então, vejam só, minha gente. É isso aí. Eu finalizo com vocês lembrando essa questão. O não dito, o explícito que está posto. E o implícito na profundidade do texto. Então, torne-se um leitor que entenda melhor o não dito. Que tal fazer com o seu professor em sala de aula um exercício sobre o não dito? E eu finalizo a aula agradecendo a Roberta, a professora aqui de Libras, a Manoelzinho aqui da técnica. E um abraço a todos vocês, estudantes. Certo? E lembrem-se, vamos estudar para conseguir melhor o nosso futuro. E fique conosco no EducaP. Um forte abraço, professor Robson. Um forte abraço, professor Robson.